Olá, queridos amigos, bem-vindos mais uma vez ao esboço da leção da Escola Sabachina. Estamos aqui reunidos apenas para colocar essas partes principais seguindo o ciclo do aprendizado. E vamos começar este momento especial fazendo uma oração. Está conosco mais uma vez o Dr. Rodrigo Silva. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. É um prazer estar com os irmãos aqui em mais este estudo importante da Palavra de Deus. Vamos orar então? Vamos orar. Amado Senhor, convidamos mais uma vez a presença do Teu Santo Espírito neste estudo da leção da Escola Sabachina. Que possamos realmente, Senhor, ter a Tua iluminação para compreender melhor a Tua Palavra e colocá-la em prática. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos entrar rapidamente na primeira parte do nosso esboço, a motivação. Longevidade é uma palavra que descreve quanto tempo vivem as pessoas no mundo. Os japoneses são famosos porque eles têm uma expectativa, uma média de vida muito boa. Mais ou menos a ONU descreve como 82 anos. Aqui no Brasil, 74 anos. Já teve uma pessoa no mundo, uma francesa chamada Jeanette Calmet, que faleceu em 1995, com 122 anos. Foi a pessoa mais velha que morou ou viveu nos últimos anos. Aqui no Brasil, tem uma senhora Maria Olivia da Silva, que tem 115 anos. E é a pessoa mais idosa que nós temos neste país. Agora, a grande maioria das pessoas mais velhas do mundo são de sexo feminino. Assim que, por alguma razão, talvez porque os homens vivem mais ou quem sabe, mas essa é uma estadística apenas. O mais importante de tudo isso é como as pessoas se desenvolvem enquanto vivem na Terra. E, tarde ou cedo, eles vão morrer. E as pessoas sejam saudáveis, tenham uma boa vida, vão morrer. Esse será nosso tema, a morte. Qual a expectativa depois da morte? Será nosso tema de estudo nessa lição de Escolar Sabatino. Rapidamente, passamos à compreensão do texto. E nós vamos escolher nosso foco, a grande esperança para o problema da morte. Qual é a experiência? Qual é a esperança? Qual é a lição da Bíblia em relação aos temas, um tema tão interessante como a morte? E nós queremos definir dois ou três pontos bem claros. Em primeiro lugar, ensinamentos erróneos em relação à morte. Em segundo lugar, o que acontece após a morte. E, finalmente, o dia da vinda de Jesus como a grande solução do problema da morte. Dr. Rodrigo, qual era o problema errôneo em relação à morte nos tempos dos tesalonicenses? Talvez o mais correto seria falar os problemas, os erros ensinados, que eram vários. Às vezes, as pessoas pensam que, no tempo de Paulo, todo mundo era como se fosse uma comunidade monolítica. Todo mundo pensava igual. Ou fosse cristão, ou fosse pagão. Não era bem assim. Havia várias correntes no mundo greco-romano. E cada um seguia a que mais lhe aprazia. Por exemplo, havia aqueles que eram simpáticos à doutrina de Platão. Que acreditavam que a alma, assim que o corpo morria, subia para o mundo das ideias. Outros preferiam seguir aos epicureus. Os epicureus ensinavam que morreu, acabou tudo. Os estoicos também iam por aí. Que não havia nenhuma esperança, nenhuma expectativa. Por isso, o lema era, vivamos e comamos, porque amanhã morreremos, acabará tudo. Havia também aqueles que seguiam a filosofia da transmigração de almas. Que é uma fase preparatória do que seria depois a reencarnação. Mas existe uma distinção entre uma coisa e outra. Aqueles que acreditam na transmigração de alma pensavam que quando a pessoa morria, a alma podia sair do corpo dele e encarnar imediatamente no corpo de um cachorro, de um gato. Pitágoras era um filósofo que, apesar de tão inteligente, acreditava nisso. Houve uma situação em que Pitágoras viu um cachorro apanhando na rua e correu para salvar o animalzinho, dizendo, quando ele latiu, eu reconheci a voz de um amigo meu que havia morrido. Imagine só. Agora, em todas essas indas e vindas a respeito do que acontece no mundo dos mortos, os romanos, de uma grande parte, não tinham muita esperança. Muitos deles, como eu falei, eram sugestionados por filosofias como dos epicureus e dos estoicos, que acreditavam que após a morte tudo estava acabado. Mas, contradizendo este pessimismo em relação à morte e ao futuro por vir, eles colocavam propagandas no Império Romano, dizendo que, de alguma maneira, Roma seria eterna. Quer um exemplo, pastor? Eu tenho aqui, eu trouxe para que todos os estudantes da Escola Sabatina possam ver em casa, uma moeda original. Isto aqui é um denário. O denário é que deu origem à palavra dinheiro que usamos até hoje. Você nota que este denário aqui traz o rosto do imperador de um lado. Agora, o que mais me chama a atenção é o que está no reverso. Aqui, eu não sei se o pessoal em casa vai poder ler com muita distinção, mas tem uma palavra em latim que diz eterna. E do outro lado está a palavra Roma. Você tem justamente a figura de Roma sentada num trono, com um elmo na cabeça, com um escudo, uma lança e a inscrição Roma eterna. Em outras palavras, eles pensavam que Roma ficaria eternamente. Veja, uma propaganda errada sobre eternidade, oferecendo para um povo sem esperança, uma ideia de eternidade que, na verdade, não seria esperança para ninguém, pastor. Este é um rápido exemplo de alguns dos muitos ismos que havia no tempo de Paulo acerca do que pode acontecer depois da morte e o futuro escatológico com Deus. Também os judeus tinham um conceito da morte. Qual é a expectativa dos judeus em relação à morte? Eles tinham medo do juízo, enfim. Como que poderíamos falar sobre isso? Foi bom você ter tocado nesse ponto. O judaísmo também era um grupo multifacetado. Havia vários grupos ali no judaísmo. E dentre esses vários grupos dos judeus, havia, por exemplo, aqueles que se encantaram pela filosofia dos gregos. Você se lembra que eu falei de Platão? E pensavam que, bem, assim como a alma sai do corpo e vai para o mundo dos mortos, para o mundo do eon, eu também posso ler assim o Antigo Testamento. E pasmem, havia judeus na época de Cristo, na época de Paulo, que começaram a acreditar na imortalidade da alma. Até os apóstolos de Jesus tiveram que ser corrigidos nesse quesito. Você se lembra que um dia Jesus andou sobre as águas e os discípulos, assustados, gritaram pensando que era um fantasma. Algo completamente sem sentido se eles conhecessem o Antigo Testamento muito bem. Além disto, havia outros judeus que também pensavam que morreu, acabou. Era o caso, por exemplo, dos que cuidavam justamente do templo ali. Aquele grupo, os saduceus, não acreditavam nem mais na ressurreição. Ora, aqueles que acreditavam na ressurreição estavam mais próximos da Bíblia. Só que aqui nós tínhamos um problema, pastor. Os judeus faziam uma confusão entre a primeira e a segunda vinda do Messias. E nós sabemos que a primeira vinda do Messias seria uma forma de humilhação. A segunda que será gloriosa e estabelecerá a eternidade. Como eles misturavam os dois eventos, acreditavam que uma vez que o Messias venha, nenhum justo morrerá jamais. Depois da vinda do Messias, teria um prazo de tempo e a ressurreição final de todos aqueles que morreram antes do Messias vir. Agora você que está em casa, imagine o problema da igreja cristã primitiva. Muitos daqueles membros da igreja tessalônica eram judeus que agora acreditaram que o Messias veio na figura de Jesus. Mas estavam pensando que uma vez que Jesus veio, não poderia mais haver ressurreição dos mortos. Quem morresse, morria perdido. Porque a ressurreição seria apenas para aqueles que morreram antes de Cristo vir. Criou-se na igreja um desespero. E se eu morrer, sem salvação. Por isso que Paulo teve que falar de novo, nem todos dormiremos, mas transformados seremos com Cristo. A volta de Jesus acontecerá e de maneira nenhuma precederemos aos que dormem. E agora a Bíblia completa essa esperança falando que a solução definitiva ao problema da morte estaria só com a vinda de Jesus. Isso quer dizer que o dia da vinda de Jesus iniciaria quase a imortalidade, se pode dizer assim, porque aqui nós encontramos no verso 14, capítulo 4, verso 14, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, a ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trompeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui está a ressurreição. Depois os vivos também. E aí é uma promessa gloriosa na vinda de Jesus. Não é assim? Exatamente. Vamos agora passar rapidamente a nossa aplicação do texto. Vamos rapidamente a nossa aplicação. Uma das coisas que mais assustam as pessoas é a separação. Porque as pessoas quando morrem choram demais. Se separam, parece que nunca mais vão ver as pessoas. Por isso que esse passagem tão lindo da Bíblia que nós lemos nesta ocasião, diz que a palavra ressurreição resume que não morrerão para sempre. Em segundo lugar, estaremos para sempre com o Senhor. Nós não teremos mais separação. Nós juntaremos e estaremos para sempre. Não só entre nós, mas com o Senhor. Linda aplicação que nós podemos fazer, né? Exatamente. Eu posso viver na terra longamente. Eu posso ter 150 anos de vida. Posso superar as expectativas. Mas no final de 150 anos, eu vou morrer do mesmo jeito. O que o meu coração anseia é pela vida eterna. Então, mais do que longevidade neste mundo, eu quero ter vida eterna com Cristo Jesus. Nosso coração é aquecido por essa esperança. Vamos passar à última parte, criatividade. Nesta parte, nós estamos muito conscientes de que há uma esperança, uma mensagem muito clara que pode consolar nosso coração. Agora, imaginem vocês quantas pessoas estarão ali em sua classe, em sua igreja, em sua comunidade, sofrendo pela perda de um ser querido. Quem vai levar esperança? Quem vai levar ânimo? Quem vai levar a palavra de Deus para poder esclarecer essas tremendas dúvidas que tinha também o povo nos tempos de Paulo, nos tesalonicenses? Então, por que não aplicar essa leção? Vamos para levar a eles um livro de esperança, uma palavra de esperança. Vamos ler esses textos de primeira tesalonicense. Eu vim orar por você. Quero ler este passagem. O que acha? E por que não ir a um cementério, por exemplo? Ir ali e distribuir livros. Quem sabe podemos fazer um grupo, acompanhar um grupo de pessoas que sofrem para falar da esperança, da vida eterna em Jesus. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, porque na palavra de Deus encontramos esperança. Abençoe, Senhor, este mensagem para que seja uma realidade em nossas vidas e possamos comunicar a todos os demais também. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Abençoe, Senhor, este mensagem para que seja uma realidade em nossa vida em nossa vida em sua 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 vida em sua